A leishmaniose visceral, que também é chamada de calazar, é uma doença transmitida pelo mosquito palha, que também é conhecida como birigui minúsculo, tem alguns milímetros, tem um nome científico pomposo, é Lutzomia longipalpis. E esse mosquito palha, ao picar, introduz na circulação do hospedeiro o protozoário conhecido como Leishmania chagasi, a Leishmania. Há doenças que vêm, vão embora e quando menos se espera, voltam com tudo. Quando eu era estudante, a leishmaniose era considerada uma parasitose em extinção. Nos últimos 30 anos, para nossa surpresa, ela não apenas retornou, mas invadiu até cidades maiores. De início no Nordeste, depois no Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste. Poupou apenas o Sul do país. Nos últimos 15 anos, a leishmaniose já se espalhou por 20 estados brasileiros, causando mais de 50 mil casos em 15 anos e quase 2 mil mortes. Nos centros urbanos, a transmissão da leishmaniose se torna potencialmente perigosa por causa do grande número de cachorros. E os cachorros adquirem a infecção e desenvolvem um quadro clínico semelhante àquele do homem. Em alguns municípios paulistas, a prevalência da leishmaniose entre cães chega até 20% ou mais. A doença não é contagiosa. Você não pega a leishmaniose diretamente do cachorro. E ela não se transmite também diretamente de uma pessoa para outra. E nem de um animal para o outro. E muito menos dos animais para as pessoas. A transmissão da leishmania ocorre apenas através da picada do mosquito fêmea infectado. Sem o mosquito para picar a gente, picar o cachorro e passar para outra pessoa, não existe transmissão. Os médicos precisam estar atentos aos sintomas da leishmaniose visceral. Doença que nós conhecemos mal porque achávamos que ela estava a caminho da extinção. Sem diagnóstico precoce, a mortalidade pode chegar a 10%. Os principais sintomas são febre intermitente, dá e some, dá e some, com semanas de duração. Fraqueza, perda de apetite, emagrecimento, anemia, palidez, um aumento grande do baço e do fígado, comprometimento da medula óssea, que é o local onde, dentro do osso, onde nós fabricamos as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Além de problemas respiratórios, diarreia, sangramentos na boca e nos intestinos. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações que podem pôr em risco a vida do paciente. Além dos sinais clínicos, existem exames laboratoriais para confirmar o diagnóstico. Entre eles, os testes sorológicos, feitos com sangue lógico. São os testes de ELISA e a chamada reação de imunofluorescência. E o exame de punção da medula óssea, que permite detectar a presença do parasita, da leishmania, e de anticorpos contra ele. É de muita importância fazer o diagnóstico diferencial, porque os sintomas da leishmaniose visceral são muito parecidos com os da malária, esquistossomose, doença de chagas, febre tifoide e até tuberculose. O tratamento da leishmaniose visceral é um tratamento eficaz, que é capaz de curar a doença. Desde que tenha sido feito o diagnóstico, é preciso seguir à risca o tratamento que o médico indicar. A regressão dos sintomas é sinal de que a doença foi pelo menos controlada, uma vez que ela pode recidivar até seis meses depois de terminado o tratamento. Para evitar a leishmaniose, vão as seguintes recomendações. Primeiro, mantenha a casa limpa e o quintal livre dos criadores de insetos. O mosquito palha vive nas proximidades das residências, mas não na água. Ele vive principalmente em lugares mais úmidos, mais escuros e com acúmulo de material orgânico. Ele costuma atacar nas primeiras horas do dia ou ao entardecer. Por isso, o ideal é colocar telas nas janelas e embalar sempre o lixo, porque ele vive em matéria orgânica. Cuide bem da saúde do seu cão. Ele poderá se transformar num reservatório doméstico do parasita, que quando for picado pelo mosquito, vai ser transmitido para pessoas próximas e outros animais, mas nunca diretamente. Tem que haver a picada do mosquito, que é o vetor da doença, quando ele se alimenta do sangue infectado de um hospedeiro e inocula a leishmania em pessoas ou animais sadios que vão desenvolver a leishmaniose. Lembre-se que os casos de leishmaniose são de comunicação compulsória ao Serviço Oficial de Saúde.